A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Piauí apresenta a primeira fase da operação Rastreados realizada na região sul do estado. A ação objetivou o combate à comercialização de veículos e peças roubadas. E teve aí um aumento, um acrescente muito grande aqui no nosso estado. Vamos ao vivo falar com o repórter Tony Black, olho de águia. Tony Black, o Thundercat, ele que tá aí no ponto aí pra dar informação. Thunder, Thundercat, fale aí Tony Black, ele que é o Lion, não, ele é o Phantom, né, da reportagem policial. Tá com você, garoto, bonita camisa, viu? É igual a minha aqui da Blue Shark, né, Blue Shark também, né? Fala Tony Black. Boa tarde, Beto, boa tarde a você ligado da TV Antena 10. Nós estamos aqui com a cúpula da polícia, polícia federal, polícia civil, também a fazenda, pra falar exatamente desta missão da nossa polícia. Eu vou começar aqui com o delegado Matheus Zanato. Delegado Rastreados, por que Rastreados? Boa tarde, Tony, Beto e todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, na última quarta-feira, nós lançamos a política pública de enfrentamento ao roubo e furto de veículos. É uma política pública muito parecida com o projeto Celar. Então, na última quarta-feira, nós cumprimos 13 mandados de busca, sendo que 5 lojas foram alvo, todas elas tiveram suspensas as atividades econômicas. Logo em seguida, nós ficamos com as equipes volantes dentro de São Raimundo Nonato. Na quinta-feira, nós tivemos mais equipes volantes na região de Coronel José Dias, Anísio de Abreu e São Lourenço e hoje é o último dia de operação. Estamos atuando na Feira do Rolo em São Raimundo Nonato. Uma operação integrada com a Cefaz, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. E a operação Rastreados tem como foco lojas ou pessoas físicas que fazem a intermediação de veículos ou peças com restrição e a posterior revenda. É como se fosse uma operação interditados, mas tendo como foco dentro do projeto de veículos. Nós tivemos prisões? Sim, nós conseguimos recuperar quase 50 veículos. Várias pessoas foram conduzidas para a delegacia e foram autuadas em flagrante. O papel da Polícia Rodoviária Federal, com certeza, é um papel importante, inspetor. Isso, a gente já tem a expertise na área de identificação veicular. Então, toda vez que o Zanata chamar a gente, a gente vai prontamente atendê-lo. E auxiliar na identificação desses veículos, com adulteração, com roubo e furto, para fazer o que é primordial, né? É tentar devolver esses veículos ao cidadão que teve tanta dificuldade para comprar um bem e a Secretaria de Segurança conseguir fazer essa entrega. Como o senhor bem disse, todas as vezes que a Polícia Rodoviária Federal é chamada, ela vai lá e mostra realmente o trabalho. Isso, a nossa intenção é auxiliar a segurança pública como um todo. Então, a gente vai auxiliar a Polícia Militar, vai auxiliar a Polícia Civil, vai auxiliar a Cefaz. Quem precisar da Polícia Rodoviária Federal, as portas estão abertas para a gente tentar trazer segurança pública para a sociedade piauiense. E o papel da Cefaz, doutor? Que bom, Tony. Boa tarde, telespectador. É engraçado. O pessoal, quando fala em Cefaz, o telespectador diz, ah, Cefaz, pensa logo em pagar imposto, pensa lá, tributo, vou me cobrar. Só que a Cefaz é maior do que isso, a gente tem mais importância do que isso. Eu digo que na Constituição, está lá muito claro que é dever do Estado garantir a livre concorrência. A livre concorrência, Tony, ela só existe se todo mundo tiver igualdade. Imagine, de um lado você tem um comerciante que está lá pagando o seu tributo, que está comprando mercaderia tudo certinho. Do outro, você tem um comerciante que não paga imposto, que adquire veículo, adquire peça de procedência duvidosa, que consegue competir deslealmente. Então, é com muita alegria que a Cefaz participa da operação Interditados, de forma a atacar esses comerciantes, atacar essas lojas que estão descumprindo as suas obrigações tributárias, as suas obrigações acessórias, para que eles possam garantir um ambiente de negócio que todo mundo compita de pé de igualdade. Todas as vezes é necessária a participação em uma missão da Cefaz. Com certeza, com certeza. E a Cefaz está em apoio sempre que a Cefaz precisar e da mesma forma de ir lá para cá. A gente ainda vai, se Deus quiser, poder estar chegando aqui no seu programa, dizendo, olha, prendemos um sonegadão grande, sonegadão de milhões e está aqui o delegado Zenata que foi o nosso apoio. Essa parceria é imprescindível. E vai continuar. Vai continuar. Está certo, muito obrigado aqui aos homens da Cefaz, aos homens da PRF, aos homens da Polícia Civil do Estado do Piauí. Como bem disse o delegado Zenata, ele que já deu um decidido, mas vai subir daqui a pouco para conversar ainda com amigos. Eu até pensava aqui, porque se fosse ali o Teve, que o homem forte da Polícia Federal parece jogador de basquete, também o delegado Zenata também parece jogador de basquete, com dois autos. Aí ficava lá na reserva esse, mostra aí, mostra aí, esse inspetor aí que é mais baixo e também o homem da fazenda e eu ali como técnico, só ajeitando, segurando o time para lá e para cá para sair vencedores, porque estamos pertinho das Olimpíadas. Com imagens de Marlon, que estava doido para ir ali, mas não foi, porque eu peguei para o vivo. Marlon Bebê, agora tu pode ir. Com imagens dele. Tony Black, volto contigo. Meu apresentador querido careca. Falou, meu querido, Tony Black, o Papa Quentinha, da reportagem policial. Agora ali ele vai papar a quentinha da polícia, todinho ali, viu? O menino vai almoçar e ele com certeza vai dar um tapa, que ele é menino, né? Agora ali ele vai dar um tapa, que ele é menino, né?